Que o Corinthians vem de uma vitória expressiva por 3 a 0 em cima do Vasco. Então se ele não resolve, tem quem resolva. Tá invicto a oito jogos nesse Brasileirão? Depois de um período de baixa, o time vem reencontrando um pouco do jeito que empolgou no começo do ano. Defesa forte, boa troca de passes e gente pra lá e pra cá. A divisão de setores no Corinthians muitas vezes é meramente ilustrativa. Porque a movimentação dos seus atletas é hoje um dos pontos fortes do time. E faz com que os principais artilheiros da equipe hoje saiam daqui, do meio de campo. Jadson já soma nove gols nesse ano. Tá numa fase excepcional, jogando bem encostado no ataque e às vezes até trocando de lado com o Malcom, que é atacante. O Saidinho Elias vem logo depois. Só no Brasileirão foram três, mesmo número que o Wagner Love. O Elias volta a ser uma arma ofensiva muito importante, com liberdade pra vir de trás do jeito que o Tite gosta. Ele sempre fala no treinamento que eu tenho o time certo de chegar na área pra concluir. Quando eu chego na área eu sempre finalizo. Até o Renato Augusto fez gol. Pois é, contra o Vasco foi o primeiro dele no Brasileirão. Justíssimo, premiado por muitas atuações de destaque. Acho que a gente se completa, né? Acho que tem o Jadson que arma muito bem as jogadas. Eu consigo filtrar bem, saindo de trás como surpresa. O Renato Augusto tem o drible, tem o chute. Uma combinação perfeita. E só um meio de campo muito forte pra carregar o time na cola do Atlético Mineiro.